Informação do primeiro-ministro da URMATANROA que é o Parlamento Nacional. A URMATANROA que tem o governo, é o chefe do governo. Ele tem a intenção de ser membro do governo do Iraque, que é o serviço do rádio, mas a decisão do partido, o governo, tem que respeitar. O governo tem que respeitar. A URMATANROA, em Lima, vai ter o processo, o primeiro-ministro se autoriza lá, e o russo, sua excelência, é presidente da república, quando decreta a exoneração, é uma coisa que vale. A URMATANROA que tem o governo, também se mantém a disciplina, mesmo que tenha diferença. Não é técnico, não é? Também é executivo, não é executivo. E o parlamento é uma área política, mas é executivo, não é? Não é, não é? Também é o respeito. Há uma intenção, essa é a intenção, essa é a intenção, a sair será, também contente o serviço, mas bem, a decisão do partido não é o respeito, a decisão não é o respeito. Entretanto, o Conselho-Ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o Taur Matanruac, e o palácio, o governo, a quarta semana, membro do governo, o partido, o CNRT, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, mas bem-ministro, o negócio e o estrangeiro, não cooperação, se continua, participa. Jacinta Gonçalves, Joânico Pinto, de IEMEN.